0 para o Souza, 0 para o Souza, 0 para o 13 O Wellington Ferreira, o bom de bola, o garotão Mita o bola na frente no ar do Arthur Driblu Calma, ei, espera aí rapaz, calma, calma, ajuda aí homem, ei Alguém me ajuda aqui na cabine, ei, para aí, calma, solta Alisson Alguém me ajuda aqui, calma, canarinho, calma Alisson Calma Alisson, Alisson, calma gente, calma, 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 calma Olha a bola do 13 para fora, Alisson, calma Alisson Alisson, solta, ei, calma aí rapaz, calma, calma gente, calma por favor Muito bem, meu caro garotão, a gente teve um problema na cabine, a gente espera que tudo seja recuperado Vamos lá, meu caro garotão, meu Deus, vamos, vamos ter calma aí, o que está acontecendo na cabine, não consigo ver Calma Alisson, vem cá Alisson, Alisson, calma Alisson, calma Alisson, calma Alisson Calma, calma Calma Alisson, calma, 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 Obrigado.